Tchê 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 Eu quero que eu risque meu nome da sua agenda Esqueça o meu telefone e não me ligue mais Porque já estou passando e sempre é bem Só vocês Mas eu vou lá, não vou lá, não vou lá Cansei de ser o seu palhaço, fazer o que sempre quis Cansei de ser o seu palhaço Cansei de ser o seu palhaço Cansei de ser o seu palhaço Por isso é que decidi O meu telefone for lá Você Telefone e mundo não pode chamar Eu quero que eu risque meu nome da sua agenda Esqueça o meu telefone e não me ligue mais Porque já estou passando e sempre é bem Quando seus amores não lhe satisfazem Cansei de ser o seu palhaço, fazer o que sempre quis Cansei de ser o seu palhaço, fazer o que sempre quis O meu telefone e não me ligue mais E o meu telefone and sexy Cansei de ser o seu palhaço, fazer o seu palhaço Telefone e mundo não pode chamar Tô com o melhor direito aqui agora Tchê, 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 tchê Solta o gol, gol aí, meu filho Quero ouvir vocês aqui Cadê a galera do Camarote? Aqui, aqui Vale, Pedrão Você me pede na carta que eu desapareça Que eu nunca mais te procure pra sempre te esqueça Posso fazer sua vontade atender seu pedido Mas esquecer é bom pra achar tempo Agora, agora Ainda ontem chorei de saudade Relendo a carta, sentindo o perfume Mais que fazer com essa dor Mata esse amor E mata os ciúmes Ah, meu Deus do céu! Quero ver, tio Quero ver quem tem gogó aí agora, vai! Aqui! O dia inteiro te odeio, te busco, te caço Mais dos meus sonhos de noite Te beijo e te abraço Porque os sonhos são meus, ninguém roupa e nem tira Melhor sanhar a verdade que amar na mentira Ainda ontem Ainda ontem chorei de saudade Ainda ontem chorei de saudade Mata esse amor Me mata os ciúmes Amém